Essa é a força tripla do sabedoria, que o terrível Márcio de Eman tem a força tripla do poder. Quem juntar as duas pirâmides, coordenará essa terra para sempre. Tenta me ajudar, Link. Se eu usar por você, eu faço qualquer coisa. Em busca da pirâmide. Versão brasileira Herbert Richards. Pois é. Mais um lindo dia no reino mágico de Ayrur. Lugar mais chato. Eu que já andei pelo mundo, lutando contra monstros e dormindo na lama, Uma vida de herói. Agora olhe só pra mim, morando neste castelo, dormindo numa cama. Ah, não é mesmo uma beleza? Eu gostaria de ter uma boa razão pra continuar aqui. Ah, agora eu tenho uma boa razão. Está linda, princesa. Principalmente deste ângulo. Eu não disse que devia pôr um rabo. Xii, eu acho que ofendi sua Alteza Real. Móplins! Se pôr ele, eu pego a pirâmide. Assim eu sinto o gósset. Se você quer dançar, é só falar. Não, só mais que eu... Ah, é muito divertido. mas os outros trajetos funcionam em pacientes. Chegar! Olha, gente, foi chocante. Bárcio, vamos pra casa, vamos? E digam a Canon que se ele quer a pirâmide ele vai ter que vir aqui e pegar pessoalmente. Pronto, eu gostei da brincadeira. Assim é que eu gosto de começar o meu dia. Ah, e um arco mágico como lembrança. Isso é o Zelda. Ah, é? Eu tinha me esquecido. Depois de salvar a pirâmide dos bandidos vão finalmente receber a recompensa. Ai! Nunca mais vai subir pra mim. Ah, eu acho que não vou poder mesmo. Porra doido. Não pode machinar no seu quarto não, eu acho. Ah, que chique. Ah, eu já vou passar o negócio. Armados até o peste. Naturalmente, eu lutei contra eles quando minha vida passou para a pirâmide, seu reino. Mas eu não espero qualquer recompensa. Só um beijinho pra mim já é o suficiente. Ai, eu sinto muito, mas você me irritou. Não brinca. De qualquer forma, é o terceiro ataque de Gaemon nesse mês. Nós vamos ter que montar guarda. Vamos, princesa. É claro que eu estou me referindo a você. Fique aqui hoje e guarde a pirâmide. Mas, princesa, está um lindo dia. Não discuta. A pirâmide tem que ser guardada. E eu já estou atrasada para o julgamento de um corpo de mágicos. Mas é... Eu sabia que eu podia rodar com você. Tchau. Traga, troca, malditos. Vocês falharam novamente. Desculpe, querendo. Tem que pedir de joelho. É óbvio que sequer a pirâmide vão ter que pegá-la pessoalmente. Felizmente, é um concurso de mágicos amadores em Hyrule e hoje. Eu vou entrar no concurso. Mas não é uma boa, é profissional. Eles não vão saber disso. Já que meus poderes de teletransporte são limitados no mundo lá fora. Eu terei que viajar em grande estilo. Eu vou entrar no concurso. Ah, Hyrule, um reino tranquilo e um belo dia. É, mas isso irá mudar em breve. Vamos. Isto aqui é um feitiço que uso em meu jardim. Maldessa. Veja. Que maravilha. Está crescendo. Hã? Ai! Ora, ora, já. Ha, 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 ha. Hum? Quem volta a rir de mim? Meu nome não é importante. Eu quero apenas entrar no concurso. Eu mais o comandor? Sou. Ótimo. Espere sua vez. Ah, 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 ah. Depressa. Vá até a torre e me diga se alguém está tomando conta da pirâmide da sabedoria. Essa daqui é a minha melhor mágica ouberta? Veja só. Ela serve para tirar a sujeira de minhas sujas. Fata, você é uma garota. Como você pode fazer com que Zelda role mais para mim? Hum? Não, filha. Imagina. Deixa eu ficar comigo. Fata, você só tem dez centímetros. Ah, mas não gosto de baixinhas, ah? Ah, que grossinha. Está guardada pelo Link. É mesmo. Então vamos tirá-lo de lá, tá bom? Ah, ah. Ah. Ela está sendo atacada. Aguarde aqui, fada. Puxa, que calor. Está difícil de segurar. Link, me prepare. Fácil, não é? O que está fazendo aqui? Nada não. Solvando sua vida com heroísmo. Só isso. Por quê? Você devia estar guardando a pirâmide. Tá, desculpa. Sem precipesa. Ah, a pirâmide da sabedoria finalmente será minha. Não, não pode. Saia daqui, seus servos soletos. É minha, toda minha. Se o mal é o que está fazendo, saiba que os vós representem. Silêncio. Silêncio. Ah, missas molecas, vamos sair daqui. Quem não pegou a pirâmide da sabedoria? E ele está fugindo. Não vamos mais conseguir pegá-lo. Vamos sim. Depressa. Tem um pedido para crescer. Vamos, Link. Assim é que eu gosto. Totalmente loucinha. Ai. Como nós vamos descer? Pronto. Salve-lhe a sua vida novamente. Agora um meijinho. Cuidado. É o Ganon. Mas, árbitro, calma a passagem secreta para o supermúcio logo em prédio. Eu vou diminuir a velocidade dele. Toma um pouco de grama, Ganon. Peguem eles. Já. Enquanto eu vou pedir reforço, vamos. Só três guerreirinhos? Oh, só isso, princesa. Segura aí. Sim. Hã? De costas, de pressas. Peguem eles. Vamos. Não, seus imbeciles. Peguem eles assim. Link, eles me pegaram. Valeu, hein, Geno. Não. Peguem eles. Vamos. Peguem eles. Peguem eles. Ah, mas eu estou com a pirâmide, vocês perderam o Hyrule para mim, ela é minha. Ainda não, Kevin. Pronto, a pirâmide. Eu salvei o reino mais uma vez, princesa. Eu sou bom, não é? Você teve sorte, agora tire-se isso da gente. Não. O que você está querendo? Um beijo. Um só. Não. Ah, então vamos ficar assim, tá bom? Ai, tá bom. Eu acho que você merece uma recompensa, mas não sei se que vai gerar hábito, viu? Tudo bem, eu não penso. Eu juro. Ai, como é que eu estou com a pirâmide? Fada. Ah, eu já sei, eu sou muito apaixonado. Vou ler tudo isso. Mas que coisa fácil, eu já estava quase conseguindo. Esperem até eu sair daqui, seus inimigos. Você não me pagaram